Fala galera, bom dia. Passaram o campeonato, vou mostrar pra vocês como tá meu físico atual, meu peso e o que a gente vai fazer depois das competições, beleza? Então, eu mexo com 96 quilos, eu tô fazendo de igualmente todos os recursos, aquele físico que a gente fica absurdo muito cedo, é temporário. Eu fiz somente uma refeição livre de verdade após o campeonato, ainda venho comendo pouco, meu peso normal mesmo, é 95, 96 quilos sem desidratar e é o meu peso atual, 96 quilos. Então, eu vou fazer umas duas, três poses pra vocês, pra mostrar como que eu tô atualmente. Então, é isso aí, espero que gostem. Vou voltar a mostrar mais o físico aí com esses vídeos, ao longo da preparação, porque a minha preparação já começou agora e só tá começando, beleza? Tamo junto. Tamo junto.